E aí, Nego Bala! Rapaziada, eu tenho uma observação a fazer. De novo? Mas você vai ter que assistir até o final do vídeo pra você ver essa observação. É muito importante pra evitar uma quebra do seu motor. Beleza? E aí, Nego Bala! Vermi, tá pegando um blimp? Tá pegando um sol ali. Olha que paisagem boa, rapaziada. Linda, né, meu? Ainda mais com o contraste aqui do Nego Bala. Você é ótimo. Fiquei sabendo que passaram uma missão pra você. Passaram uma missão aqui de... É uma missão quase impossível. É quase impossível, isso mesmo. Tentar desenvolver um comando pra 150 o mais silencioso possível. Que tenha potência, né? Tem bastante gente pedindo, perguntando. Mano, eu queria um comando silencioso, preparado pra 150. A gente sabe que é difícil, porque é um comando reduzido. Não dá pra subir muito o levante. Quanto mais levante sobe, mais barulho faz. Mas a gente vai tentar fazer. E você tem mais ou menos ideia de levante? Tem, tem sim. Pra, pra, pra... A faixa ali mais ou menos de uns 6.4, 6.3, 6.5 ali. É a margem que o motor vai ficar em segurança, né? E vai ter um ganho assim, bom de potência, né? É por isso que a gente tá aqui no dinamômetro, ó. Que que tem nessa moto aqui? Fala pra galera. Então, essa moto é original. Original? Original. Tudo? Só tem um escapamentinho? Isso. Escapamento aqui do nosso colega. E aqui é o cabrador, pelo menos, aqui tá no bico também. Tá sem... Ah, o cabrador. Então a moto é original. Cabrador sem filtro, sem nada. Sem condutor de ar. E um escapamentinho. Escapamentinho. Melhor que o original. Melhor que o original. Não sei nem a marca que escapamento que é esse daqui, mano. A moto original, ela gera entormentos. 150 gera entormentos de uns 12, 13, 11, 12 cavalos. Eu creio, né? Mais ou menos, né? Vamos ver o que que essa moto tem. Pode ser que ela tenha um ganho assim, só de passar ela aqui. É... Com... Sem filtro e escape. Pode ser que ganha um. É, a moto tem já maciada, né? É, entendo. Transmissão do original, olha aqui, ó. Olha a relação ao zonato do original aí. O original, por isso, ele tá com a maldade aqui. 16? Ah, acho que ele tá com a maldade aqui, hein? Será? Ô, mas eu vim andando com essa moto aqui. Ah, gostosinha. Mano, não dá 100 por hora. Não dá 100 por hora? Dá 100 por hora. Vixe, moleque. Então, o painel tá melhor que ele é errado. Pode ser. Não tá dando 100 por hora. Eu não corto nem a quinta. Sei, então... Porque ela 150 anos, ela dá uns 130, 140... Vamos tentar melhorar essa moto aí, fazendo um comandinho. Liga primeiramente pra gente ver o comando, o barulho que tá e o que vai ficar, né? É, tipo, é o limite. Opa. Engachado, né? É... A bateria vai me custar. Opa, o 150 não faz nada de barulho, mano. A 160... Original já faz barulho, mano. Vamos ver, rapaziada, ó. Olha aqui. Mano, não dá pra escutar nada, neguinho. Vamos colocar a mão. Põe a mão, põe a mão, vai. Mano, eu não tô escutando nenhum barulho de comando, mano. Entendo, não tem barulho. Mano, eu vou falar pra você, vai ser quase impossível fazer um comando sem barulho, mano. Ele vai tentar fazer um mínimo de barulho, mas desse jeito é difícil. É difícil. É difícil, mano. Olha o dinamômetro. Mas... Tá aqui o dinamômetro e mostra a potência dessa moto original e vamos pro comando lá. Fazer o comandeira. Rapaziada, o gráfico no ar fica bonito. Olha o aro dessa moto. Olha isso aqui. Olha aqui. Será que tá torto, galera? Olha aí. Olha a moto, ó. Mano, a moto tá pulando. Então o gráfico... Já sabe, né? Que vai ficar aquele gráfico lindo, maravilha. Parecendo um gráfico de... De batimento cardíaco. Não passa os trens aqui, vai. Passagem terceira. Terceira marcha. E aqui é corte original também. Fechou. Vou sair a tinta por hora. Vai. O neguinho, eu achei que o gráfico ia ficar ruim, mas não ficou não, hein, mano. Parece que o pneu, pelo menos, não tá pulando, né? É que na verdade, foi o que aconteceu provavelmente ali. Como o aro tá torto, ele colocou um pneu novo. Aí foi gastando conforme o aro torto. Aí ele alinhou. Alinhou. Loucura, né, mano? E o gráfico ficou bonito, hein, rapaziada? Só no finalzinho aqui, começou a desbestar, ó. É, a moto tá perdendo de alta. Perdeu bem de alta. O gráfico veio liso, ó. Quanto cavaleira deu? Doze cavalos? Deu os seus treze cavalos e meio. Treze e meio. Treze cavalos e meio, rapaziada. Então... É, o ganho, porque se você colocar aí, a moto geralmente tem doze cavalos. O ganho é de dez por cento. É isso aí. Se você colocar um cavalo e meio, mais ou menos, aí é o que ganhou. Pelo fato de ela ser o carburador no bico ali. Então... E o escape. Vamos subir lá, mostrar o comando e vou mostrar o eixo. Que vai ser desenvolvido, né? Ó. Ó o eixo que vai ser desenvolvido aqui, ó. É o nosso parceiro da porra. Vamos lá mostrar esse comando e ele antes e ele depois. Nego Bala já tá tirando o comando, ó. Comandinho original. Cê tá doido. Lembrando que a gente não vai fazer o trampo nesse comando, não. A gente vai fazer neste comando aqui, ó. Da Corami, rapaziada. Olha aí, ó. Comandinho da Corami, ó. Esse é o eixo original. A gente vai pegar ele e vai trabalhar ele naquela maquininha top aí da Inex Motor. Cê tá doido. Nego Bala tá no desenvolvimento, rapaz. Cê tá doido, rapaz. Será que vai ser um comando sem barulho aí, Nego Bala? Vamos ver, né? Olha a maquininha trabalhando que top, rapaziada. Então, aqui não tem muito segredo. Aqui é só pra quem sabe. Só não tem muito o que mostrar aqui. Só vou mostrar o comando pronto, rapaziada. Vou mostrar o comando pronto. O foco é o comando pronto. Vai dar a volta aqui. Deixa o neguinho aí ficar umas duas horas pra tentar tirar o barulho desse comando. E aí, neguinho? Sai ou não sai esse comando aí, bicho? Na hora. Na hora? Filha do bom. Puta doido. Puta doido. Puta doido. Puta doido. Puta doido. Puta doido. Agora filha do boi, hein? Dá uma limpada no trem aí. Cê tá doido, rapaziada. Agora é a hora da verdade, né? Passar um ar. Será que vai ganhar potência? Será que vai descolar o grafo? Será que desprega o grafo, neguinho? Ah, Henrique, aqui a gente trabalha com a cabeça, né? Não com a mão. Nossa, tinha ouviu o cruzamento? Olha aí. Não exagerou não, neguinho? Um pouquinho. Pô, louco, mano. Eu pretendo tirar o barulho, manter a ponta... Vamos fazer um comparamento agora. Pega lá o comando original dele. Vamos comparar os dois comandos. O original dele com esse daqui. Vai comando dele, hein? Ah, você já embalou para devolver para o cliente? Já. Olha aqui. Vai, vai. Põe no cruzamento. Põe no cruzamento. Põe os dois lado a lado. Vai no cruzamento. Deixa eu mostrar. Olha aqui, rapaziada, o cruzamento. Para quem entende. Para quem não entende, tem que ser só assistir mesmo. Porque... Ó. Permaneça. Olha aqui, mano. Vira ele para cima. Isso. Olha aí, rapaziada. Cê tá doido. E olha o acabamento, mano. Desse comando aqui. Cê tá louco. Esquece, papai. Ponha lá na moto. E vão descer para o dinamombo. E mostrar o resultado para a galera. Uma observação que eu quero falar. Hã? Muitas pessoas que medem o comando original. Depois medem o nosso reduzido. Ah, o comando é reduzido. O comando é menor. Aí o comando é menor. A gente reduz a base. Automaticamente ele fica menor. Só que na teoria da conspiração. Ele aumenta o levante. O levante. É difícil. Para o cara que entende. Ele vai estar ouvindo. E não vai estar entendendo nada. É. Vai ter que fazer um curso. Porque não tem jeito de explicar assim. Tão rápido. Beleza. Então o Negubala vai instalar o comando aqui. E já vamos dar a partidinha na moto. E mostrar como que ficou, rapaziada. Só falar para você, Henrique. Difícil, não? Difícil, né? Tô ligado, mano. É. Aqui a gente praticamente quase tira o leite de pedra. Porque é difícil você trazer potência sem barulho. Porque não dá para ser sublevante. Se você não sublevante, você não traz potência. Se você fizer um comando redondo, ovo assim. Aí não dá para fazer barulho. Mas também a mão não vai abrir. Aí não dá, né? Ô. Outra coisa. O engenheiro. Quanto ganha o engenheiro da Honda hoje? Eu não tenho nem ideia. Mas deve ganhar bem. O cara desenvolve o motor. Não é um engenheiro. É vários engenheiros. Os caras desenvolveram um motor que faz barulho. O comando faz barulho. Quem é nós para fazer um comando preparado sem barulho. Então. E aí comando de 160 não tem levante. É um levante 5 de levante. É? 5? É. Ó. Aqui eu consegui fazer um comando tipo. Ah, que vai gerar potência. Olha, eu vou falar para você. Vai agradar. Vai agradar bastante. Não vai agradar todo. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Imagina nós, né? Como vocês viram no começo do vídeo. A observação que eu vou deixar para vocês. É não subir o corte desse comando aqui. Entendeu? Ah, é. Levante. O que você deixou de levante nele? Ele é 6.4, 6.3. A observação é porque. É. Esse motor aqui é original. Então não é feito cava. Se você tiver um motor tipo. Preparado entre aspas. Vamos supor. Uma cava. Um recuo de válvula. Aí não tem problema de subir o corte. Mas você pegar um motor original. Igual esse aqui. Original. Com a cava original. Subir o corte. Vai dar bosta. Se subir o corte. Vai dar merda. Igual o comando 160. Comando 160 é a mesma coisa. Se você colocar ele no motor original. Ele vai rodar filézinho. No corte de 9,5 ali. Filézinho. Subir o corte. Vai estar dor de cabeça. Entendeu? Isso aí. Para evitar isso aí. Você faz um recuo de válvula. Aumenta um pouquinho a pressão de mola. Você entendeu? Faz cava no comando. Cava no pistão. É. Tem uns caras que perguntam. Eu preciso fazer cava no comando? Cava na válvula? Mas acaba vendo o nariz dele. Aí tipo assim. Isso daí evita. Você quebrar o motor. Você entendeu? Fora isso aí. É só em marcha. Para a pista. E da bola no molecada. Então liga aí. Agora que eu quero ver. Dura que sei lá. Aquele capitão baurito é da lua fi. Não. Até do sol. Ela vira com o sol. Olha aqui rapaziada. Nossa. Segura mano. Olha lá. Olha lá a bola do sol. Espera aí. Deixa eu. Dá um zoom no sol. Ver o que acontece. Oh mano. Dá para dar zoom no sol mesmo. Ligando lá. Que louco doido. Está pegando a sujeira do vidro. O louco doido. Aqui nós dá zoom até no sol. O sol estava andando. Você viu né? O sol estava andando. Vai gente. Olha aí. Dá. Vai não. Aí rapaziada. Faz o barulhinho de comando. Mas. Mano. É que eu já sou acostumado né? Mas mano. O cara reclamar por causa desse barulhinho aqui. Aí vai passar ele ter moto original. Não. Não tem moto preparada. Dá para deixar um pouco mais justas as válvulas também. Eu deixei com 15 de foco ali. Se a pessoa deixar com 10 para 8 ali. Vai ficar foco. Então o cara comprar esse comando aqui. Que esse comando é lançamento. Então. Provavelmente. Eu já soltei um vídeo. Já vai ter um comando para venda. Link. Na descrição. Então. Se o cara comprar. Pode deixar 10 para 10. 10. Recomendado 10 para 10. É. Faça a lâmina de 10 justa. Justa. Você pega a lâmina. Coloca a lâmina. Aperta e tira ela. É. Mais ou menos assim. Então é isso aí. Vamos ver se vai gerar potência. Esse comando aqui. Vamos lá para o dinamando. É isso aí. Agora é a hora. Agora é a hora. Vamos ver na verdade. Vamos ver agora é a verdade. É que eu vou mostrar viu. Vou mostrar. Vou mostrar. Se perder dois cavalos. Vou mostrar. Perdeu dois cavalos. É. Qual o cavalo aqui? Foi a hora. Sim gente. Pô. Eu acho que essa roda. Ela está torta de assim ó. Não de assim. É né. Aí não dá efeito com o rolo. Andando você nem sente. Nem sente. Eu nem sabia que estava torta. Pronto. Tá tirando mais o motor parece mano. É. 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 quando quer dar 16 cavalos. Aí não dá também. Difícil né. Entendeu. Quanto cavalos. Deu 16 cavalos. Até o corte de giro. Lembrando o corte origem. Mano. Cê é louco. Neguinho do céu mano. Pô. Ela ganhou. Mano. Ela ganhou pra caralco. Para a porta graça aqui ó. Olha o que eu coloquei aqui ó. 150 do repó. Vocês vão falar que é mentira viu. Ó. Ó 70 amigo. Olha aqui ó. Olha o horário aqui ó. 17 e 17. A horário. Vai te achar esse negócio também é 17 e 17. Eu também, 17, 17 Acabei de passar a moto 17, 17 Acabei de passar a moto, 17, 15 E aí a gente passou 15, 39 Antes do comando Olha o tempo que demorou pra fazer um vídeo e trocar o comando 3 e 40 5 e 15 agora Conversando, fazendo vídeo, resenhando Rapaziada, dá uma olhada Olha aqui Isso aqui era o comando original E o outro comando Pode ver que aparentemente Dá a impressão que de baixa o comando Perdeu O comando reduzido Ele se torna um comando de média alta Então às vezes Ele perde um pouco de baixa Mas eu acho que não daria pra sentir Lembrando, Rick, que essa baixa É em torno de 2 mil a 4 mil RP Então você não trabalha nessa área Você trabalha na área de 6 mil Aqui é o porte, aqui é 9 mil Rapaziada, no pico Total Dos gráficos Ganhou 3 cavalos Mas vai ter ponto aqui que ganhou Olha aqui Vamos analisar no corte aqui Ganha o máximo No corte A moto é que ela cortou No gráfico original Com 11,5 cavalos Tem lugar que já tinha 11 cavalos Agora você coloca lá 16 Então 11, 12, 13, 14, 15, 16 5 cavalos Se não fosse gravado Ninguém acreditaria Rapaz do céu Olha só Esse gráfico Aqui, rapaziada Olha os gráficos que se cruzam aqui, Rick Olha aqui Que top, mano Mano Os gráficos que se cruzam E o banco já vai abrindo Olha aí, mano Top, rapaziada Então é isso Se você quer adquirir o seu comandinho Tá aqui Se você não tiver resultado Pode devolver o seu comando Que a gente aceita a devolução Certo? E se você tiver qualquer dúvida Quem for da região perto É só trazer a moto aqui A gente instala o comando Passa antes e depois Com certeza vai ter um ganho, Rick E é isso aí, rapaziada Então é isso Se esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, comenta Se inscreve no canal Deixa o like Vai no Instagram do Nego Bala Vai no Instagram da Autogiro Vai no meu Instagram pessoal também Que eu tô com o Instagram pessoal agora Ah, é verdade Henrique Marília, Henrique É nós, é isso mesmo Vai estar passando aqui Falou, tchau, obrigado Tchau, tchau